Cada dia que passa, novos monstros estão aparecendo Isso não faz sentido Pelo menos na minha cabeça não faz E eu quero saber qual é a minha origem Eu não consigo entender essas coisas Mas, quem sabe, o Mika consegue me explicar isso Será que ele consegue? Monstros! Deixa o like e se inscreve no canal Ah, esse é o último Que nojo Na moral, foi a casa mais suja que eu vi nos meus últimos 5 anos Tá legal, Jack? Ah, fala Agora sim, tá até com cheirinho de desinfetante aqui agora Graças a Deus É, pelo menos isso, né? Ah, tá legal E por que o Mika não ajudou a gente? Cadê ele? Eu não faço a menor ideia, cara Ainda não tem nada aqui Nem coisa pra comer deve ter Bom dia, Mika Bom dia, pessoal Você tava dormindo? Esse tempo todo? O que que aconteceu com a minha casa? Como assim? A gente limpou a tua casa? Exatamente, eu falei pra vocês não encostarem em nada Por que que tá tudo limpo? Tu preferia manter a cabeça? Saco de lixo aqui dentro Olha só O que? Quando eu disse não encosta em nada Realmente não era pra encostar em nada Como é? Você é um porco, você sabia? Inclusive Você não come não, véi? Pelo amor de Deus É claro que eu como, só que O que que você come? Tudo que tava na geladeira O que? Estrago o meu Ah, não Aquilo que tava na geladeira, não Não, não, não Aquilo, não Irmão Foi a primeira vez Que eu vi Na minha vida Um tomate Com cabelo E ele parecia calvo Aquele tomate Você tem noção disso? A gente caça monstros A gente não cria monstros Eu acho Na verdade, vocês estão aprendendo a caçar monstros Eu que devia estar falando isso pra vocês E você tem na sua geladeira Um monstro tomate? E se ele for mesmo? Vocês jogaram ele fora É importante pra mim Ainda bem que eu comprei luvas, cara Senão eu com certeza estaria infectado Com aquele tomate verme Ai, tá bom Olha, como vocês são visita Eu vou tentar deixar minha casa mais limpa Mas da próxima vez Vocês tem que perguntar, galera Eu tenho que perguntar Se eu posso limpar a tua casa A casa é de quem? É sua, mas eu tô te fazendo um favor Pronto, então acabou Esse é o ponto O que? É minha Pronto, acabou Caraca E se tivesse papéis importantes Se tivesse alguma coisa que a gente fosse usar Eu li todos aqueles papéis Eram todos recibos de mercado Papéis de bala Papéis de chocolate Você é um nojento Eu duvido que você tenha lido todos Eu li 99,95673% daqueles papéis É, e se aqueles papéis eram importantes Por que aquela podridão toda de cima deles? Jogado no chão No chão Ah, tá, 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 tá Vocês tem um ponto Na próxima vez vocês me perguntem, beleza? Combinado? Eu acho que na próxima vez eu prefiro ficar no motel É sério Vai ser mais caro Tá bom Então vamos lá Eu não Eu já tô aqui E eu te fiz um favor Então agora eu vou usufruir dessa casa Porque eu ajudei a limpar ela também Beleza Tá legal Mas é sério A gente tem que trabalhar confiança Se vocês fizerem as coisas pelas minhas costas Eu não vou conseguir confiar em vocês Eu esperava outra reação Quando eles iam limpar a sua casa Eu ia falar assim Ah, obrigado Akira Obrigado Jack Tava uma zona mesmo Pois é Eu gosto das coisas do meu jeito, tá? Então Eu acho que aquilo não era jeito de ninguém Não tinha jeito nenhum Mas beleza Como vocês vão ficar a maior parte do tempo na sala mesmo Então Digamos que é assim Vai ser tipo o quarto alocado O seu quarto tá pior que isso? Não, meu quarto tá de boa É que eu botava toda a tralha aqui na sala Que bojo Tá legal, tá legal Tem razão A gente tem que começar a trabalhar confiança, né? É Inclusive Eu preciso dar uma olhada lá embaixo Vocês não foram lá embaixo não, né? Não Não sei nem como é que Tem Bom, sei lá Não Tá, então Fiquem por aí Podem ficar conversando Eu já volto Isso? É trabalhar confiança? Eu ia dizer a mesma coisa Vamos trabalhar confiança E ele tranca uma porta secreta na nossa frente Jack Você já deve ter se tocado de alguma coisa suspeita nessa história, né? Tipo assim Eu vou resumir tudo de novo, tá legal? Eu conheço um cara Algumas semanas Alguns meses Chamado Mika É o senhor Mika Ele morre de venice Ele me deixa uma caixa Essa caixa tinha uns negócios interessantes Tipo uns papéis da SDDA Que eu nem sei o que é isso De um negócio chamado The Eye O olho Uma arma Um celular E um chip vermelho de memória Que a gente não sabe até agora O que a gente faz com isso De repente aparece um outro cara Que se chama de Dr. Ronald Sei lá Que tem o mesmo nome do Mika E ele nos encontra no hospital No enterro E onde no cemitério A gente encontra dois túmulos Com um Kikira Um Jack E tipo assim É E de repente A cidade começa a ter uma quantidade Avassaladora de monstros Isso é bem complicado Eu tenho algumas perguntas Complicado? É só isso que você tem pra falar? Isso é insustentável Isso é coisa de lunático E não só isso Eu começo a desconfiar Que talvez esse Mika Sei lá Por alguma maneira Seja um Mika De outra realidade Alguma coisa Tá legal Vocês estão prontos? Prontos? Pra quê? Pra nossa próxima missão A gente vai sair Mas Mas Eu nem sabia Que a gente ia ter missão Eu preciso tomar um banho Eu tô todo sujo Não, não, não Você toma depois Olha só Fala Quando se trata de monstros A gente não pode esperar Tá legal Mas Eu preciso de armas Eu preciso de alguma coisa Então pelo menos É verdade Eu vou pegar aqui Espera, espera, espera Espera, espera Fala Antes da gente ir pra essa missão Que tal A gente ver A origem disso tudo? Qual a parte dos monstros Não podem esperar? Você não entendeu Cara Eu Tô Mais Curioso Pra saber Por que Que o senhor Mika Deixou as coisas pra mim E o que tem naquele Chipset vermelho lá Do que me machucar Com outro monstro Eu não ligo Pra sua curiosidade A gente precisa salvar o mundo Antes que Que esse monstro Que O meu radar Tá Tá dizendo Machuque alguém Mas Você tem um radar De monstro? Você que eu falei No começo E aquele papo De trabalhar a confiança Você faz o que? Meu Deus do céu Como é que eu vou ensinar Vocês dois Se vocês dois Não me escutam? Cara Você não fala nada Que presta Eu falo Tá Talvez eu não fale Tantas coisas Que prestem Eu ainda tô aprendendo A ser um Sei lá Um mestre Um chefe Tá legal Mika Mas não te passa Pela cabeça A curiosidade De o porquê Que o senhor Mika Deixou essas coisas Pra mim É claro que passa Então Eu não teria pegado Lembra Eu tava tentando Abrir essa caixa Desde o início Eu ainda não sei E depois você explodiu A minha casa Você me deve essa Não foi culpa minha Lógico que foi Foi aquele monstro Olha só E da onde veio Aquele monstro A gente vai descobrir isso Relaxa Cada coisa no seu tempo Como assim? A gente já descobriu Ali na área alienígena É claro Mas a gente Então Ai meu Deus do céu Tá Seguinte Vocês querem descobrir isso aí Não querem? É lógico que eu quero Eu também quero Tanto quanto vocês Mas depois Da gente acabar Com esse monstro Beleza? Sério? Sério Ah Tá legal E vem cá Esse monstro Ele é tipo Numa escala De 0 a 10 Ele é 10 de perigoso Ou não? Ah Eu diria uns 8 9 Ah Tá Pega as armas Então Esperem aí Ele não vai Vem atrás desse negócio Né? Com certeza não Ah Tá legal A gente tá Literalmente Na rua da casa dele Que é ali Quais as chances Do monstro ser No mesmo quarteirão? Bom Considerando que a gente Tá sempre contando monstros É bem É bem alto até Sério? Então vai me falar Agora que a gente Ai que demora é essa? Calma Ah Assim Eu tô com uma dúvida aqui Ai fala A gente já tá chegando A gente tá na rua Da tua casa O que? Essa era a dúvida? É O monstro tá tipo Na rua da tua casa? É sério? O seu monstro Dar tá funcionando legal Aí hein bicho O que que eu posso fazer Em relação a isso? Ele tá aqui perto Eu só sinto Mas a gente já teria Escutado alguma coisa Não teria não? Monstros podem ser Traz sonheiros às vezes Faz Vezes Legal Sim Alguns parecem ter raciocínio próprio Tipo a senhorita The Light Lá Que ele tinha Enfriando todo aquele bicho Lá estranho Que você falou Que era uma bela Inclusive A maioria A maioria tem Ah é O motivo eu não sei Mas Enfim É o que é É o que é Ouviu isso né? É o que é É Ouvi É o que é Legal Tá Eu acho que é aqui Você acha? Não tem como ter certeza Sempre Mas você não tem um monstro radar Dentro de si Eu tenho E ele tá pitando aqui pra dentro Ai meu Deus do céu Mas as vezes ele pode ter uma falha Sei lá Tá legal Mas explica O que que você sente Pra eu ter uma noção também Se é meio que sei lá Aquele negócio lá do Homem-Aranha lá É tipo o sensor aranha É tipo isso Tá É tipo isso É É um sensor que Basicamente Se você fosse um monstro Eu sentiria alguma coisa Vibrando na minha pele E você sentiu isso também Quando a gente Tinha aquele negócio Da joia glitch? Essa joia Tá Não Porém É isso que ela tá fazendo Que? Ela tá Tá É uma coisa Que vocês precisam saber Eu acho que vocês Devem estar se perguntando Por que Do nada Vieram vários monstros Pra nossa realidade É por causa dela O quê? Oi? Tava na hora de vocês saberem Não era melhor Você ter me falado isso O que? Não precisava Ela Ela foi destruída Afinal de contas No incêndio Então Já deve parar com isso Ela basicamente Faz uma ruptura Na nossa realidade Com a realidade De criaturas digitais Espera um pouco Espera um pouco A joia glitch Tem o poder De fazer isso tudo É É por isso que Eu não sinto Uma vibração No meu corpo Uma coceira Porque ela não é um monstro Mas ela atrai Os monstros pra cá Ela faz uma ruptura Então Teoricamente A culpa Foi meio Que dela Eu não tô muito satisfeito Em ouvir isso não Tá legal Tá legal Por que essa cara de medo Hein Jack Você tem que ser corajoso Cara Tem ruptura Entre realidades Cara Você já viu filmes Então Isso acontece nos filmes Em filmes Isso é vida real Cara Pensa que Pensa que os filmes Vieram pra vida real Não gostei muito De pensar nisso não Mas ok Vai Deve ser essa casa aqui então Pelo que você falou É Vamos entrar agora Pera 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 Mica O que foi Vocês estão com água Tem uma mancha de sangue ali Com certeza Nessa casa então Espera Deixa eu te dar um tiro Nessa fechadura Vai Abre esse negócio Acho que foi Abriu Tá legal Merda Tá A gente chegou atrasado Mas o que causou isso? Ai Se vocês não tivessem Que droga E agora a culpa é nossa Eu falei que a gente Precisava ser rápido Vocês queriam ver Aquele negócio Na memória do senhor Mica Então tá A gente tá aqui agora Resolve então Tá Procurem qualquer sinal De criatura Que possa ser digitalizada Tá Mica A única coisa digital É essa TV Isso é uma TV? Isso aí é uma relíquia Cara Parece até um micro-ondas Eu lembro o nome disso aqui Qual que é o nome disso aqui? Era Televisão Ou a tubo Sei lá Tubo Tubo Por que tubo? É um cara de tubo esse negócio É porque É um quadradão Que foi Tem certeza que esse caso É nesse século ainda Não é no século passado não? Hã? 2000 Isso é muito velho Pra ser de agora Por que alguém teria uma TV de Sei lá Que TV é essa? Eu tenho certeza que é desse século ainda As TVs de tubo são Tipo dos anos 2000 Galera Por que pra menos, né? Nos outros quartos Não tem nada Nem ninguém Tá Que tal? Uma das opções é Esse monstro Ele pode ter Sei lá Voltado Pra lá Lembra que vocês estavam Futricando naquele computador Não tem nada De si mesmo Espera Pessoal O que que é isso? Eu tive que apertar a porta rapidão Na moral Vai, vai Eu também Eu acho que é melhor A gente ficar perto da porta O que que? Espera aí Aqui O que que é aquilo? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Rápido Tá legal Ele vai sair de lá qualquer momento, certo? Certo Tá sim Armas em mãos Eu já tô com ela Prontinho Vocês estão escondidos ou quê? A gente vai dar um jeito nele E você, meu amiguinho Mica, ele tá atrás de você Eu tenho você Quando é que ele chegou ali E a gente não viu Ai Droga Ele é rápido É isso Ele tem a velocidade da luz O que? Eu acho que eu já vi esse monstro Que monstro é esse? Sonic Eu acho que é Sonic Sonic O que que é o Sonic? É um jogo Sonic, na verdade É um jogo antigo Um jogo Igual a TV de tubo Eu vou Sai Destruir Todos vocês Como eu sai? Por que que ele tem essa voz? Ele parece só um moleque Ai O que que ele te faz, Mica? A gente não consegue nem acertar ele Relaxa A gente vai conseguir uma hora Volta aqui, seu Filho Toma Como é que ele te destruiu Alguma coisa que tenha a ver com o mundo digital Assim como todas as outras criaturas Vocês nunca vão me apertar Droga Mas dessa vez, Mica Não tem joia clit, eu acho Eu sei, mas A gente vai dar um jeito nele Relaxa E como? A gente vai... Ai, ai Ele é muito forte As armas que eu dei pra vocês são suficientes Escondem em mim Você não consegue chegar perto dele Ai, tá Talvez você esteja certo, mas Eu nunca enfrentei uma criatura assim Talvez lembra que quando você me perguntou a escala dela Talvez ela seja Dez, onze ou doze Doze? Era só ter dez Agora vai ser você Eu vou dar você pra longe Akira Espera aí, Akira Você viu tudo aquele sangue Eu nem sei onde ele está Socorro Vai ser seu Akira, aproveita aqui a sua arma da dano em área Eu já percebi isso Vem pra cima então, seu... Auditorinco azul Poder de super pulo Olha, não Cadê ele? Uou Ah, vem você Que que foi isso? Ele é extremamente rápido Mica, isso é literalmente impossível Ah, e talvez a gente precise recuar, galera O que? Ah, faz ele amarrar com a gente Tá legal E o que que ele te faz? O que que ele te faz? O que que ele faz? O que ele te faz?